Luciano C10, o Moral de Teresina, T.O.I. São os pato-cara que a bandida se amarra, são os pato-cara que a bandida se amarra Jogador, empresário, artista e o dono da quebrada E o dono da quebrada, e o dono da quebrada Então deixa ela, deixa ela, para de cuidar da porra da vida dela Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca Pra poder dar a xereca, pra poder dar a xereca Pra poder dar a xereca Vários vieram a milhão e votaram a dez milhão Vários vieram a milhão e votaram a dez milhão Sabe por quê? Ela só dá pra patrão Ela só dá pra patrão Ela só dá pra patrão São os pato-cara que a bandida se amarra São os pato-cara que a bandida se amarra Jogador, empresário, artista e o dono da quebrada Então deixa ela, deixa ela, para de cuidar da porra da vida dela Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca 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 Vários vieram a milhão e votaram a dez milhão Vários vieram a milhão e votaram a dez milhão Sabe por quê? Ela só dá pra patrão Ela só dá pra patrão Ela só dá pra patrão Luciano C10 Luciano C10 Tem moral de Terezina Cuidado, ele pode tá do seu lado Cuidado, ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno, dá nele um abraço Ele é, ele é, ele é corno, mas é meu amigão Ele é, ele é corno, mas é meu amigão O chifre desse tamanho nem passa no portão Finge que não sabe e nem tá nem ligando Finge que não sabe e nem tá nem ligando De quem que eu tô falando? É do corno manso De quem que eu tô falando? É do corno manso De quem que eu tô falando? É do corno boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino que só comeu a buceta Terminou porque ela traiu, mas voltou depois Tementou porque ela traiu, mas voltou depois Ela é safada e ele é boi Luciano C10 O moral de Terezina, Piauí Cuidado, ele pode tá do seu lado Cuidado, ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno, dá nele um abraço Ele é, ele é, ele é corno, mas é meu amigão Ele é, ele é corno, mas é meu amigão O chifre desse tamanho nem passa no portão Finge que não sabe e nem tá nem ligando Finge que não sabe e nem tá nem ligando De quem que eu tô falando? É do corno manso De quem que eu tô falando? É do corno manso De quem que eu tô falando? É do corno boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino que só comeu a buceta Terminou porque ela traiu, mas voltou depois Terminou porque ela traiu, mas voltou depois Ela é safada e ele é boi Desde já eu quero agradecer a todos pela presença Muito obrigado a todos os convidados Nesse exato momento Vai começar o casamento Do DJ Guga Vai começar o casamento Luciano C10 O Moral de Terezinha E o Rio Quando eu casei Eu achei que eu ia ser feliz Quando eu casei Eu achei que eu ia ser feliz Mas no final Olha a merda que eu fiz Mas no final Olha a merda que eu fiz Mas no final Olha a merda que eu fiz Minha mulher só presta pra duas coisas E eu vou falar agora Encher o saco E fazer falta Encher o saco E fazer falta Encher o saco E fazer falta Eu em casa Eu em casa Vendo Netflix E os solteiros Curtindo na balada Sabe o que eles tão perdendo? Nada Sabe o que eles tão perdendo? Nada Sabe o que eles tão perdendo? Nada Casei Casei Fiquei feio Engordei Só gastei Casei Fiquei feio Engordei Só gastei Cê é louco, truta Assim não dá não Se eu pudesse votar no tempo Lá no casamento Como que seria bom? Senhor DJ Guga Você aceita se casar com ela? Eu dizia não Quando eu casei Eu achei Que eu ia ser feliz Quando eu casei Eu achei Que eu ia ser feliz Mas no final Olha a merda que eu fiz Mas no final Olha a merda que eu fiz Mas no final, olha a merda que eu fiz Minha mulher só presta pra duas coisas e eu vou falar agora Encher o saco e fazer falta Encher o saco e fazer falta Encher o saco e fazer falta Eu em casa, vendo Netflix E os solteiros curtindo na balada Sabe o que eles tão perdendo? Sabe o que eles tão perdendo? Nada Sabe o que eles tão perdendo? Nada Cara, casei, fiquei feio Engordei, só gastei Casei, fiquei feio Engordei, só gastei Cê é louco, truta Assim não dá não Se eu pudesse votar no tempo Lá no casamento, como que seria bom? Senhor DJ Guga, você aceita se casar com ela? Eu dizia não Passe só Vazilão Conseguiu perder uma mina mó da hora Agora chora 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 Agora chora Ela te amou e você desvalorizou Ela te valorizou e você só zoava ela Nunca na sua vida tu vai arrumar outra dessa Nunca na sua vida tu vai arrumar outra dessa Tudo dentro de casa Tinha tudo dentro de casa E foi procurar na rua Não soube dar valor Pra mulher que era sua Vazilão Conseguiu perder uma mina mó da hora Agora chora 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 E você só zoava ela Nunca na sua vida tu vai arrumar outra dessa Nunca na sua vida tu vai arrumar outra dessa Tudo dentro de casa E foi procurar na rua Não soube dar valor Pra mulher que era sua Vacilou Conseguiu, perdeu a mina mó da hora Agora chora Agora chora Agora chora E dá uma segurada Nesse ciúminho que ela não é mais sua Luciano Cedês Osso Moral de Tiresina Piauí BG Bate, bate, bate Bate não estroda DJ Buga 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 Coronavirus Coronavirus Primeiramente Vamos se prevenir Vamos se cuidar Certo? Luciano Cedês Com Moral de Tiresina Piauí DJ Guga hoje veio com um assunto importante Na luta contra o vírus com a bátida do funk A coisa tá séria, a parada tá louca Vamos evitar o fluxo de pessoa Cuidado com a tosse, cuidado com os espirros Vamos se prevenir do coronavírus Um vírus maligno, um vírus cruel Para evitar, use álcool em gel Tô passando papo, tô passando recado Não beba do mesmo copo, não fume o mesmo cigarro Pense bem na sua família Lave bem as mãos e de casa não sair É fácil de transmitir, então vamos nos prevenir Então vamos nos prevenir Então vamos nos prevenir Então vamos nos prevenir Água, sabão, álcool gel na mão Água, sabão, álcool gel na mão Vamos lutar, todos pelo mundão Vamos lutar, todos pelo mundão Vamos lutar, todos pelo mundão Todo mundo junto, temos que lutar agora Coronavírus, fora, fora Coronavírus, fora, fora Coronavírus, fora, fora Já é pandemia, muito cuidado com este problema Que Deus o tenha As pessoas que foram por causa dessa doença Fiz esse funk não é pra ganhar fama não Simplesmente é pra te passar uma visão Você acredita? Você tem fé? Se tu não tem, eu tenho dó Esse vírus é pequeno porque Deus é bem maior A todos aqueles que se foram E não teve ao menos uma chance de lutar Que Deus o tenha E recebem um bom lugar Coronavírus, Coronavírus Aí rapaziada, se liga no papo do DJ Guga Que é um papo consciente Vamos juntos prevenir Vão, 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 Por favor Por favor Por favor O Filho no C O Moral de Teresina Que horrível Por favor Ela já soltou pra rapaziada toda Ela já soltou pra rapaziada toda Que que ela é? Cachorra Que que ela é? Cachorra Que que ela é? Cachorra Essa daí gosta de dar Essa daí gosta de sexo Todo mundo quer comer E eu também quero Todo mundo quer comer E eu também quero Todo mundo quer comer E eu também quero Você quer meu cu? Você quer minha buceta? Ou você prefere que eu te toque uma punheta? Vou te chocar Pra você gozar Eu vou gemer Até te enlouquecer Eu vou gemer Vou gemer Vou gemer Toque uma punheta 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 Ela já soltou pra rapaziada toda Ela já soltou pra rapaziada toda Que que ela é? Cachorra Que que ela é? Cachorra Que que ela é? Cachorra Essa daí gosta de dar, essa daí gosta de sexo Todo mundo quer comer, e eu também quero Todo mundo quer comer, e eu também quero Todo mundo quer comer, e eu também quero Você quer meu cu? Você quer minha buceta? Ou você prefere que eu te toque uma pinheta? Vou te chupar, pra você gozar Eu vou gemer, até te me aquecer Eu vou gemer, vou gemer, vou gemer, vou gemer Toque uma pinheta 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 Só que essa porra E na bateria DJ Kuga Só no sapatinho Aí, garoto O Guga toca, olha o que acontece O Guga toca, olha o que acontece As loirinhas sobem, as morena descem As loirinhas sobem, as morena descem As loirinhas sobem, as morena descem A pretinha tá que tá, a loirinha tá que tá A morena tá que tá, a ruivinha tá que tá Ebola é mole, eu quero ver sambar Ebola é mole, eu quero ver sambar A loirinha tá dançando, na ponta do pé E malandre é malandre, mané, mané, diz aí Pode escrever, é E malandre é malandre, mané, mané, diz aí Pode escrever, é Ai, eu amo essas mulher Eu amo essas mulher Que não dependem de homem e pega quem elas querem Ai, eu amo essas mulher Eu amo essas mulher Que não dependem de homem e pega quem elas querem Oi, oi, oi Aê, garoto Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi O Guga toca, olha o que acontece O Guga toca, olha o que acontece As loirinhas sobem, as morena descem Oi, as loirinhas sobem, as morena descem As loirinhas sobem, as morena descem A pretinha tá que tá, a loirinha tá que tá A morena tá que tá, a ruivinha tá que tá Ebola é mole, eu quero ver sambar Oi, oi Ebola é mole, eu quero ver sambar A loirinha tá dançando Na ponta do pé A morena tá dançando Na ponta do pé E malandre é malandre, mané, mané, diz aí Podes crê que é Ai, eu amo essas mulheres Eu amo essas mulheres Que não dependem de homem e pega quem elas querem Ai, eu amo essas mulheres Eu amo essas mulheres Que não dependem de homem e pega quem elas querem Que isso porra Que isso porra Que isso porra Essa menina pega o macho das outras Teve ideia na favela com as fiel toda Pra se juntar e dar uma surra na cachorra Que isso porra Ela, ela tá no cio, ela tá bebe, ela tá solta Ela tá no cio, ela tá bebe, ela tá solta E as fiel quer dar uma surra na cachorra Que isso porra Que isso porra o que Você não tá vendo Ela pegando o marido das outras Que Quem é ela Quem é ela É mais conhecida como miga sua louca Que isso porra Que isso porra Essa menina pega o macho das outras Que isso porra Que isso porra Essa menina pega o macho das outras Que isso porra Teve ideia na favela com as fiel toda Pra se juntar e dar uma surra na cachorra Que isso porra Ela, ela tá no cio, ela tá bebe, ela tá solta Ela tá no cio, ela tá bebe, ela tá solta E as fiel quer dar uma surra na cachorra Que isso porra Que isso porra o que Você não tá vendo Ela pegando o marido das outras Que Quem é ela Quem é ela É mais conhecida como miga sua louca Que isso porra Luciano Cedês Com moral de Teresina Fiauí Que isso porra Que isso porra Que isso porra Que isso porra Ela gosta de mim e eu gosto dela Ela gosta de mim e eu gosto dela Só que eu não consigo ter só uma xereca Só que eu não consigo ter ser uma xereca Só que eu não consigo ter só uma xereca Meu coração quer você e meu peruco é putaria Eu fico dividido entre amor e azadia Eu fico dividido entre amor e azadia Eu fico dividido entre amor e azadia Então para de frescura que eu já falei nessa porra Para de frescura que eu já falei nessa porra Uma perereca só, enjoa Uma perereca só, enjoa Uma perereca só, enjoa Ela gosta de mim e eu gosto dela Ela gosta de mim e eu gosto dela Só que eu não consigo ter só uma xereca Só que eu não consigo ter só uma xereca Só que eu não consigo ter só uma xereca Meu coração quer você e meu peruco é putaria Meu coração quer você e meu peruco é putaria Eu fico dividido entre amor e azadia Eu fico dividido entre amor e azadia Eu fico dividido entre amor e azadia Então para de frescura que eu já falho nessa porra Para de frescura que eu já falho nessa porra Uma perereca só, enjoa Uma perereca só, enjoa Uma perereca só, enjoa Luciano Cedes, humoral de Teresina Piauí Toma, 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 toma Aí olha aí, olha aí, siga como foi Ó o porradão, ó o porradão Ela vem com essas ideias aqui Era a primeira vez Pediu papo devagar Dizendo que nunca fez Pediu papo devagar Dizendo que nunca fez Achei que era carro E meti logo a pressão Achei que era caô e meti logo a pressão Só depois que eu fui ver a mancha no meu colchão Só depois que eu fui ver a mancha no meu colchão E foi só assim ó E foi só assim ó Lapada nela Lapada nela Na tcheca da Camila, o pai que fez a estreia Na tcheca da Bia, foi o pai que fez a estreia Lapada nela Lapada nela Na tcheca da Letícia, foi o pai que fez a estreia Na tcheca da Larissa, o pai que fez a estreia É o daí Playboy e o DJ Guga Desde a primeira vez, até hoje elas procuram Até hoje elas procuram Até hoje elas procuram Até hoje elas procuram Toma Aí olha aí, olha aí Siga como foi, ó um porradão, ó um porradão Foi, 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 foi Toma, foi, foi, foi Toma, foi, foi, foi Toma, foi Toma, foi, foi, toma, foi Toma, foi, foi, toma, foi Toma, foi Ela vem com essas ideias que era a primeira vez Ela vem com essas ideias que era a primeira vez Pedi o papo devagar dizendo que nunca fez Pedi o pai devagar dizendo que nunca fez Pedi o pai devagar dizendo que nunca fez Achei que era caô e meti logo a pressão Achei que era caô e meti logo a pressão Só depois que eu fui ver a manchar no meu colchão Só depois que eu fui ver a manchar no meu colchão E foi só assim, ó E foi só assim, ó Lá pra danela Lá pra danela Lá pra danela Na checa da Letícia foi o pai que fez a estreia Na checa da Larissa o pai que fez a estreia Ganhar o Daí, Playboy e o DJ Guga Desde a primeira vez até hoje elas procuram Até hoje elas procuram Até hoje elas procuram Até hoje elas procuram Aê! As menina, por favor! Já deixa o celular na entrada Que aqui dentro não pode gravar Hoje é festa na piscina com as top do momento É festa na piscina com as top do momento E o couro tá com medo Ninguém tá velho E o couro tá com medo Ninguém tá velho E o couro tá com medo Ninguém tá velho Tá acontecendo Tá acontecendo Tá acontecendo Tá acontecendo Tá acontecendo E o couro tá com medo Ninguém tá velho E o couro tá com medo Ninguém tá velho E o couro tá com medo Ninguém tá velho E o couro tá com medo E isso que é foda 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 O couro come e ninguém vê Porque os cara tudo namora O couro come e ninguém vê Porque os cara tudo namora Isso que é foda, isso que é foda, isso que é foda, isso que é foda O couro come e ninguém vê porque os caras tudo namoram Chama o Guga e o Gugu, chama o Guga e o Gugu, chama o Guga e o Gugu E o couro tá comendo, tá comendo, tá comendo E ninguém tá vendo, molezinha né Hoje é festa na piscina com as top do momento É festa na piscina com as top do momento E o couro tá comendo, ninguém tá vendo E o couro tá comendo, ninguém tá vendo E o couro tá comendo, ninguém tá vendo Tá acontecendo, tá acontecendo, tá acontecendo E o couro tá comendo, ninguém tá vendo E o couro tá comendo, ninguém tá vendo E o couro tá com merda, ninguém tá velho Isso que é foda, isso que é foda, isso que é foda O couro come e ninguém vê porque os caras tudo namoram O couro come e ninguém vê porque os caras tudo namoram Isso que é foda, isso que é foda, isso que é foda O couro come e ninguém vê porque os caras tudo namoram Chama o Guga e o Gugu, chama o Guga e o Gugu, chama o Guga e o Gugu Que o couro tá com, tá com, tá com, tá com, tá com medo E ninguém tá vendo Molezinha, né? Mozão, primeiramente eu queria te parabenizar Parabéns pela sua profissão e por me fazer o homem mais feliz do mundo E é por vocês que eu fico louco, embriagado e gasto o meu dinheiro todo A melhor parte é que não tem buchicho, não tem perreco e não tem fofoca Eu pago e vou embora O CIDO, no CIDO, o Moral de Terezina, o Rui Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Cabaré é o melhor lugar pra tu aside Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Simulé тxni Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal E estará sujeita a cobrança após o sinal Amor, tô tentando te ligar Se ela só tá dando desse seu recado O que que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Eu sempre te avisei, você não quis acreditar Que sua amiga sempre quis ter seu lugar Você não acreditou no meu recado E nós terminou e cada um foi pro seu lado Agora eu tô com a sua amiga e você tá aí com raivinha Não me liga, não me liga Não me liga, não me liga Não me liga Porque se tu me ligar, quem vai atender vai ser sua amiga Não me liga, não me liga Não me liga, não me liga Porque se tu me ligar, quem vai atender vai ser sua amiga Sempre te falei, tu não acreditou em mim Pra ela tava fácil, porque hoje eu tô soltinho Eu tô sozinho, meu chip é da Tim E fica a dica, tá? Não me liga, não me liga Ainda bem que você não tá Mais na minha vida Não me liga, não me liga Não me liga, não me liga Porque se tu me ligar, quem vai atender vai ser sua amiga Se tu me ligar, quem vai atender vai ser sua amiga Se tu me ligar, quem vai atender vai ser sua amiga Eu sempre te avisei, você não quis acreditar Que sua amiga sempre quis ter seu lugar Você não acreditou no meu recado E nós terminou e cada um foi pro seu lado Agora eu tô com a sua amiga e você tá aí com raivinha Não me liga, não me liga Não me liga, não me liga Não me liga, não me liga Porque se tu me ligar, quem vai atender vai ser sua amiga Não me liga, não me liga Não me liga, não me liga Porque se tu me ligar, quem vai atender vai ser sua amiga Sempre te falei, tu não acreditou em mim Pra ela tava fácil, porque hoje eu tô soltinho Eu tô sozinho, meu chip é da TIM E fica a dica, tá? Não me liga, não me liga Ainda bem que você não tá Mais na minha vida Não me liga, não me liga Não me liga, não me liga Não me liga Porque se tu me ligar, quem vai atender vai ser sua amiga Não me liga, não me liga Isso que é minha Maxi Luan Provocou o DJ Guga, né? Só não vai achando que vai ficar assim Vai cachecando o que eu tô anotando Você vai ver o capote que você vai levar Você mexe comigo Não sabe o perigo Que cê tá correndo quando eu te pegar Só eu quem vou te castigar Cê não perde por esperar Eu já pensei no jeito que eu vou fazer Eu já treinei o beijo que eu vou dar em você Já planejei as coisas que a gente vai ter É que em pensamento eu já fiz tudo com você Eu já pensei no jeito que eu vou fazer Eu já treinei o beijo que eu vou dar em você Já planejei a noite que a gente vai ter É que em pensamento eu já fiz tudo com você É que em pensamento eu já fiz tudo com você Tu me provocou, vai ter que aguentar Tu me provocou, vai ter que aguentar Mexeu com fogo, tu vai se queimar Mexeu com fogo, tu vai se queimar Dormi pensando nela Acordei pensando nela Então é hoje que eu vou dar um castigo nela Dormi pensando nela Acordei pensando nela Então é hoje que eu vou dar um castigo nela Sou eu quem vou te castigar Você não perde por esperar Eu já pensei no jeito que eu vou fazer Eu já treinei o beijo que eu vou dar em você Já planejei a noite que a gente vai ter É que em pensamento eu já fiz tudo com você Eu já pensei no jeito que eu vou fazer Eu já treinei o beijo que eu vou dar em você Já planejei a noite que a gente vai ter É que em pensamento eu já fiz tudo com você Então é hoje que eu vou dar um castigo nela Eu já fiz tudo com você Luciano C10 É que em pensamento eu já fiz tudo com você Tá tudo liberado hoje, hein, meninas? Vai castigando Aô, resenha boa My best I love you Esse é o DJ Guga Quem vai mandar pra tu? Luciano C10 O moral de Terezinha E-O-I Ando tão sozinho Preciso de uma amiga Ando tão sozinho Preciso de uma amiga No status do zap Já postei em direitinha No status do zap Já postei em direitinha Alguma mina pra ser minha melhor amiga Alguma mina pra ser minha melhor amiga Faço unha, sobrancelha e também chupo o periquina 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 O DJ Guga é o melhor amigo da sua vida O DJ Guga é o melhor amigo da sua vida Ele faz unha, sobrancelha e ainda chupar tua periquina Faz unha, sobrancelha e ainda chupar tua periquina Ele faz unha sobrancelha e dá chupato a periquita Faz unha sobrancelha e dá chupato a periquita My best, I love you Esse é o DJ Guga Que vai mandar pra tu Ando tão sozinho, preciso de uma amiga Ando tão sozinho, preciso de uma amiga No status do zap, já postei em diretinha Alguma mina pra ser minha melhor amiga Alguma mina pra ser minha melhor amiga Faço unha sobrancelha e também chupo periquita O DJ Guga é o melhor amigo da sua vida O DJ Guga é o melhor amigo da sua vida Ele faz unha sobrancelha e dá chupato a periquita Faz unha sobrancelha e dá chupar tua periquinha Faz unha sobrancelha e dá chupar tua periquinha Faz unha sobrancelha e dá chupar tua periquinha My best, I love you Esse é o DJ Luciano Cedês, o Moral de Terezina Piauí Aê os parazim, se ela não quer tem quem queira Quem perdeu que chora Eu tô do tipo que não liga pra mais nada Hoje eu preciso de tão pouco pra viver Na minha mão só quero uma lata gelada Luciano Cedês, o Moral de Terezina Piauí E tem quem a minha é se explodar Eu quero é mais, depois da balada Tem várias gata louca pra entrar no carro do pai É bola, então vai, é bola, então vai E quem a minha é se explodar Eu quero é mais, depois da balada Tem várias gata louca pra entrar no carro do pai É bola, então vai, é bola, então vai Tô dirigindo a dez por hora Quatro da madruga na avenida principal Ela do meu lado passando a mão devagar no meu cabelo É desse jeito mesmo, cê já deve imaginar o final Tem quem a minha é se explodar Tem quem a minha é se explodar Eu quero é mais, depois da balada Tem várias gata louca pra entrar no carro do pai É bola, então vai, é bola, então vai Tem quem a minha é se explodar Eu quero é mais, depois da balada Tem várias gata louca pra entrar no carro do pai É bola, então vai, é bola, então vai Tô dirigindo a dez por hora Quatro da madruga na avenida principal Ela do meu lado passando a mão devagar no meu cabelo É desse jeito mesmo, cê já deve imaginar o final E que a minha é se explodar Luciano Cedes, o Morão de Teresina, Piauí Quem perdeu o que chora, quem perdeu o que chora É os parazim de Guga E que a minha é se explodar